Fala, fala meus amigos do canal S Andra Bac, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vamos falar aqui agora a respeito de quantos canais ainda, nesse momento hoje, que seria a data de 7 de junho, às 11h29, quantos canais tem na Sky, no satélite Sky? Estou dizendo aqui TVRO, que é a migração da nova parabólica. Se você não sabe, também a Sky vai transmitir. E se você já sabe, tudo bem, vamos estar te passando aqui qual a quantidade de canal existente tem no satélite da Sky hoje. E qual aparelho ainda é, Edson? Você vai estar utilizando o 7 Max 5 da Elfes, ou até mesmo o VX10, que é o próprio da Vivência, tá gente? O VX10 é o próprio da Vivência, e até o momento o 7 Max 5. Edson, outros aparelhos vão estar entrando na Sky? Gente, aí depende das marcas, né? Lançar atualização, tudo beleza, mas sim, vai entrar novos aparelhos na Sky, né? Estamos aguardando aí uma gama bem forte, é um satélite mais forte também. Mas a indicação que eu dou para você aqui de coração, mesmo falando aqui do satélite Sky, é tudo certinho a indicação. Aliás, vou fazer um vídeo te falando quais dois satélites que eu prefiro que você coloque de momento de imediato, beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar para você quantos canais estão disponíveis, vou falar números. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando da quantidade, de quais canais, falando o nome dos canais. O nome eles transpondem. Então, nesse vídeo eu vou falar a numeração. Qual a quantidade de canal existente no satélite Sky, beleza? Até esse exato momento aqui, são 48 canais. 48 canais. Isso aí, meus amigos. 48 canais liberados no satélite da Sky, que é o Sky Brasil 1, que é o satélite B1, né? Que estão classificando aí. E esse satélite, gente, ele tem capacidade para 81 ATP, 81 Transponde. Lembrando a você que esse satélite está utilizando aí o mesmo satélite da Sky mesmo, certo? Que é o satélite... Só tem dois aparelhos no momento que estão liberados por ele. O lançamento desse satélite foi em 2017. Ele tem 15 dias... 15 anos, desculpa, de vida útil, certo? A partir de 2017. Até o momento, vai entrar mais canais? Vai, com certeza. Assim, sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Pra quem tem dúvida sobre a TVRO, tudo sobre a TVRO surgiu em 2023 para ajudar na migração do sinal de TV aberta e gratuita da banda C para a satélite da banda KU. Como você sabe, o satélite, a parabólica está migrando para a banda KU e vai começar a transmitir o sinal. Já começou, né? Então a Sky começou também, vai transmitir também, que será a nova parabólica, beleza? Então a quantidade de canal hoje disponível no satélite da Sky para a TVRO, que é a nova parabólica, são 48 canais. Qualquer novidade, fique ligadinho no canal que eu, o Ed Traback, trarei aqui pra você. Então peço que você inscreva-se, ative o sino, deixe comentário e show!